Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na AI, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire E como você viu aí no título, mano, que coisa, não Quer dizer, eu nem sei qual foi o título que eu vou colocar Porque eu sempre gravo o vídeo antes e depois que eu coloco o título, cara Mas vamos que bora, então, galerinha O vídeo de hoje, mano, dia 27 de setembro É a respeito do evento que está bugado Que é aqui o menu royale, né Ele está chegando ao fim já, é isso aqui, ó Inclusive hoje, galera, nem falei, chegou esse evento aqui também Que é um outro escolha royale do Free Fire com La Casa de Papel, né Onde está vindo essa outra skin aqui Que é o Bermuda Shimobi, né Conjunto plano Bermuda Shinobi Bacaninha, legalzinho, mas não é lá essas coisas assim, né Mas está aqui, ó, chegou ele, tá É o mesmo esquema de todos os escolhas royales Onde você escolhe dois itens, né Clica para remover E aí a partir de nove diamantes você vai girando Onde provavelmente no último item É escolha royale, beleza? E galerinha, outra coisa, tá A respeito deste evento aqui do escolha royale das duas X É sobre isso que é o vídeo, mano O meu aqui está bugado Eu acho que vocês também devem estar, né Falta menos de 24 horas para terminar esse evento E a Garena mandou só um aviso Falando que este evento estava com problema Eles já tinham detectado E que estavam atrás de uma solução Para a gente acompanhar nas redes sociais Que eles iam se pronunciar lá Mas até o momento da gravação desse vídeo Não teve nenhum pronunciamento E continua bugado, tá Não consigo abrir Só que o chato disso aqui, mano Olha só Eu girei uma, duas, três, quatro, cinco Cinco vezes Sendo que eles vão aumentando 9, 29, 59, 99, 199 Então, deixa eu só abrir aqui minha calculadora Que eu vou fazer com o negócio aqui Eu vou somar aqui E vou falar para vocês aqui uma coisa Se liga só Deixa eu somar aqui Para ver, ó 9, mais 29, mais 59 No caso aí são já 3, né Mais 99, 4 e 5 giros, certo? Foi o que eu gastei 395 diamantes Foi o que eu gastei aqui com esses 5 giros 2, 4, 5 Porque 2 a gente já remove, né Então eu gastei 395 diamantes Como o evento está bugado E ainda mais que eu peguei tudo isso aqui Eu já tinha, né Foi o repetido Só virou estilhaços Aí eu pergunto para você Quanto você gastou aqui? Comenta aqui embaixo Que eu vou te falar já já Por que eu quero saber O seu comentário aqui embaixo Quanto que você gastou Porque a Garena Ela hoje, no dia 27 de setembro Ela mandou Acabou de mandar agora meia noite Mandou um e-mail aqui na caixa do correio Olha só Devolvendo diamantes, mano 395 foi o que eu gastei, ó Salve sobrevivente Já estamos ciente do problema técnico ocorrido No evento Escolha Royale De 20 do 9 A 27 do 9 de setembro Por favor, colete os diamantes Consumidos durante o período Então se você gastou diamante E você não tinha aqueles itens Então você ganhou Aqueles diamantes É tipo um prêmio aí Por você ter É tipo Se constrangido De não finalizar o evento Tentando pegar aqueles itens, tá E ela fala mais aqui ainda O evento Escolha Royale Será reaberto no dia 29 Ou seja, daqui a dois dias Para que você possa jogar novamente Agradecemos a compreensão De toda a tropa Pela inconveniência causada E divirta-se Então ela devolveu aqui para mim, cara 395 diamantes Que foi o que eu gastei ali Aí eu queria saber de vocês Aqui que estão assistindo o vídeo Quanto que vocês gastaram E se devolveu certinho Se a Garena devolveu, beleza? Então comenta aqui Para estar ajudando aqui As outras pessoas Dá para a gente também Estar reportando aí para a Garena Caso você tenha gastado E não tenha conseguido, ok? Me segue lá no Instagram Para ficar mais por dentro Tá, meu Instagram está aí na descrição Então o que eu vou fazer, mano? Já que ela devolveu esses diamantes Eu vou rodar aqui o novo Novo Ouro Royale, né, mano? Mas primeiro eu tenho que entrar aqui Tá Vou coletar esse meu diamante Aqui que a Garena me devolveu 395 Que foi o meu giros Beleza? Já caiu aqui na minha conta E agora eu vou lá, né? Vou tentar pegar essa skin aqui, mano Mas Pô, mano Tem essa skin aqui também, mano A caça burai vermelha Eu acho que eu não tenho nada disso Esses outros itens de tudo eu já tenho E agora a gente vai ver A roubadeira da Garena, né, meu filho? Porque, ó Se liga Ó Vamos lá Se liga Aquela skin, mano Ela sempre sai no último item Tá? Isso eu tenho certeza absoluta Vamos lá Próximo giro, ó 2 2 tokens só 29 São 5 giros É para ficar faltando só 2 É para ficar faltando esses 3 aqui No outro lado fica faltando esses 3 Vamos ver Vou abrir aqui Não tem nada mais token 2 caixas que dão os mesmos tokens Aliás, é um evento, né? Mais duas E agora vai vir essa aqui, ó A Garena, velho A Garena não dá nada de graça Olha lá Falei E agora O último 199 Dá para girar Vai cair essa mochilinha Que é que eu já tenho também, né? Eu acho que eu tenho É, tenho sim Acho que eu tenho Não lembro, mano Se eu tenho essa mochila Bem Mas vai cair essa mochila agora Se não for Esse vai ser esse pacotinho Que eu já tenho Ela só dá o que eu já tenho, mano É simples A Garena É a Garena Tá legal? Agora a Garena Eu já tenho Ela me deu um item Que eu já tenho Entendeu? Então vou deixar fechado Que eu já tenho Voltar aqui E pronto Continua na mesma E o próximo giro Que eu vou dar Provavelmente vai cair Nessa mochilinha aqui Porque esses dois itens Eu não tenho Garena Você na Garena, né? Fim Fazer o que, né? E aí Então foi embora Meus 395 dinho Que ela me deu E eu continuei Na mesma Comenta isso Para vocês Deu assim também Se vocês tentarem Conseguirem pegar aí Alguma coisa, beleza? Vamos lá ver aqui, ó Eu acho que aquele conjunto Eu já tinha Quer ver? Eu já tenho Não, não tinha não Só estava fechado Eu acho Acho que o meu estava fechado Por isso que ele deu aqui dentro Eu não deu nem dois E acho que ele já estava fechado Eu já tinha aquele conjunto Tenho certeza Se você não sabe Se eu tinha Quer saber se eu tenho, mano? Eu gravei um vídeo Vou deixar aqui no card Onde eu falo Onde eu mostrei Todos os conjuntos Que eu tenho fechado Eu acho que eu já tinha Aquele conjunto fechado, mano Mas passa lá no vídeo E comenta aí Se eu já tinha ou não, beleza? Então galera Esse é o vídeo Espero ter ajudado vocês aí A respeito dos diamantes E desse evento, beleza? Então é isso Fiquem todos com Deus Deixa seu like aí Se inscreve se não for inscrito E é isso Fiquem todos com Deus E eu fui